Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é bem rapidinho, gente. Vamos fazer aqui um torresmo, tá? Esse torresmo é feito com torcinho, lembrando que você pode fazer com torcinho ou com barriga. E aí eu vou fazer na airfryer, né gente? Que pra mim foi a melhor coisa, é o melhor torcinho, é o melhor, gente. Eu já fiz milhões de vezes na panela, né? E assim, é maravilhoso porque ele fica extremamente sequinho e crocante, tá? Aí primeiramente a gente cortou, tá? O torcinho. E aí vamos só pôr um pouquinho de sal a gosto aqui e vamos colocar na airfryer, tá bom, gente? 30 minutinhos na airfryer, nos 200 graus. Rapidinho fica pronto e ainda você consegue aproveitar todinho o óleo, porque essa airfryer a minha aqui, gente, é aquela do cesto. Então dá pra aproveitar todinho o óleo, tá bom? E usar como banha depois, que é a gordura natural, né? A melhor pra fazer comida. E fica muito, muito prático. Aí já tá temperadinho aqui, ó. Cortamos em pedacinhos e vamos colocar aqui. Gente, com barriga fica maravilhoso também. Das duas maneiras. É ótimo. Não tem como... Olha, quem inventou isso? Meu Deus do céu. Com uma cervejinha. Eu vou contar uma história pra vocês. Olha como ficou delicioso. É... Meu marido, né? Quando eu comprei airfryer, ele pensou assim, ah, nem vai usar muito e tudo mais. É... Vai ser mais um eletrodoméstico aí, porque eu tenho vários, né? Aí ele falou, tudo bem. Ó, tamo tirando o óleo. Olha que maravilhoso. Aí um dia eu falei pra ele, né? Eu fiz uma bisteca e fica muito bom bisteca também, né? Porque fica bem assim, é... Torradinha, uma partezinha assim, fica meio poruruca, umas partes. E aí eu falei, faz o seu torresmo na airfryer. Ele que tá fazendo aqui, tá, gente? Não sou eu. Tô gravando só. E aí, ele fez, fez uma vez com barriga, se eu soubesse que tinha gravado. Na próxima eu vou gravar. E agora ele tá fazendo aqui, gente, com o tolcinho, né? Quando ele comeu, ele falou, meu Deus do céu. E ele é mineiro, hein, gente? E ele falou, é o melhor tolcinho, o melhor torresmo que eu já comi, de tão crocante, que fica muito sequinho. E lembrando, gente, que dá pra usar, né? O óleo. Então, assim, foi... Ele adorou, gente. Aí ele falou, nossa, agora... Não, realmente, realmente valeu a pena ter comprado e tudo mais. Aí super aprovou a airfryer. Agora ele tá tirando, tá? Pra tomar com a cervejinha, um torresbinho. Fica muito sequinho. Ainda você consegue fazer um aproveitamento ótimo do óleo, tá? Que fica no cês pra fazer comida depois. E ficou uma delícia aí, ó, gente. Ele fica bem sequinho, fica bem pururuca. E com a cervejinha ali, a banha separado, tá? O óleo que saiu, que a gente vai usar na comida, que fica ótimo. E agora é só abrir a cerveja, ó, e bora comer, gente. Maravilhoso! Então é isso, pessoal. Vamos só abrir aqui a latinha de cerveja pra fazer o acompanhamento aí numa sexta-feira. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!